no Estatuto do Hamas, é exterminar Israel. Ah, mas o PT não quer exterminar Israel. Armadinejá, o ditador iraniano, quando vinha ao Brasil, era recebido de tapete vermelho pelo Lula, pela Dilma, tapete vermelho. Armadinejá, ele falava, ele negava o holocausto, o termo negacionista, ele surge das pessoas que falam que não... É negacionista, é quem nega a existência do holocausto. Os chapas, os parceiros, os amiguinhos do PT, são negacionistas no sentido estrito do Paulo. Então, essa é a primeira coisa. Ah, mas é fake news, é mentira que eles mataram crianças em Israel. Não é que eles mataram crianças em Israel, criança pequena, criança na pré-escola, na creche. Eles mataram ao redor de 200 crianças. Até agora, está pouco abaixo de mil israelenses civis que foram mortos. Morreram, né? Pouco abaixo de mil. Numa população do tamanho de Israel, a gente está falando de 20 mil, como se fosse no Brasil. Mataram 20 mil brasileiros. População civil. Saíram numa tacada assim e mataram 20 mil. Esse é o tamanho do morticínio, comparativamente. E se você pegar... Porque tem muita gente babaca, inclusive na direita, falando minhoca. Ah, no Brasil morre muito, mas, cara, meu... No Brasil morre muita gente. Quantos morrem com violência por ano? Morrem 50 mil. Mas 50 mil como morrem com violência no ano no Brasil? Morrem ao longo de 365 dias. Morreram 20 mil em algumas horas. E as pessoas que, desses 50 mil, 40 e poucos mil, 45 mil, são homens adultos. E mais da metade envolvidos em atividades ou atos criminosos. Então, assim, o que teve lá em Israel foi uma pedrada. Foi uma coisa assim, poucas vezes você vê uma mortandade tão grande, tão rápida. E de criança, cara. Estamos falando assim, criança pequena, 200 crianças foram mortas. No Brasil, você multiplica por 20. É como 4 mil crianças sendo mortas. Em poucas horas. Então, se você acha isso normal, quer justificar... Não, por que em Israel? Cara, meu, cala a boca. Cala a boca. Isso é um monstro, meu povo. Você falaria a mesma coisa? Falo! Eu falo a mesma coisa. Se acontecer na outra ponta, eu vou falar. Se eu estou desse lado, eu falo, o carniça é ladrão. O carniça é um criminoso. O carniça é um bandido. E a partir do momento que eu vi que o cafetão também era ladrão, eu falei, o cafetão é ladrão. O cafetão é um safado. O cafetão é um ordinário, vagabundo, que se vende por reloginho de ouro. Ele e toda a família dele, bando de ordinários. E aí? Então, o que acontece? Comigo não tem mais ou menos. É preto no branco. Fez porcaria? Está errado? É criminoso? Eu vou falar, é criminoso. Pô, mas você estava junto. Estava. A hora que eu vi que é criminoso, eu estou fora, cara. Eu não sou bandido. Eu não sou assassino. Eu não passo pano para calhorda, covarde. Como o Chego Evaro. O Chego Evaro era um assassino calhorda que matava crianças. O Stalin era um assassino demoníaco. O Mao Zedong, líder comunista da China, assassino, abusador. Passava doença de mulheres, passava doença para elas, imundo, sujo, porco. O Kadhafi, que o Lula chamava de irmão, chamava porque morreu, senão estava eu até hoje abraçado com o Kadhafi. Um assassino, estuprador, fascínora. É, mas o Netanyahu, cara meu, você pode não gostar, o Netanyahu tem um montão de problemas, inclusive corrupção. Porque ele está lá, eu estou falando dos Estados Unidos sobre um premier israelense, então eu tenho liberdade. Coisa que eu não tenho mais no Brasil. Ele é corrupto. Ele não é confiável. Cara meu, mas ele não tem a quantidade de assassinatos. Como um Fidel Castro. Ele não engatilha e atira na cabeça de uma criança pequena. Como o Chego Evaro fez. Abraão, mas não é verdade isso. Põe aí, por favor, Elvis. Põe a CNN, cara. Notícia da CNN. Cara meu, tem um monte de notícias dessas e não é de site do Kim Paim, do site do revista. Não é. Cara meu, você tem vídeos. Você tem um monte de provas. A CNN não é pró-Israel, cara. Ah, Estados Unidos. Estados Unidos, cara, mas a CNN é anti-Israel. Por incrível que pareça. Ela é esquerda. Ela é ligada aos democratas. Não é pró-Israel. Mas você tem os vídeos. Você pode ver os vídeos. Estão lá. Eles entraram no jardim da infância e mataram todas as crianças que estavam lá. E não foi em um lugar. Foram várias escolinhas, jardim da infância. Famílias com criança mãe no colo. Com a criança. Matava tudo na facada. Estuprava a mãe. Foi isso que aconteceu. Se você acha que, ah não, vou apresentar, você é um demônio. Você é um demônio. Pô, Abraão. E a chamada que você falou da esquerda. A esquerda. Não todo mundo. Tem gente normal na esquerda. E eu tô vendo os canais de esquerda. Alguns ficaram revoltados com o que eles estão vendo. E estão falando isso. Ah, você pode até eventualmente criticar Israel. Mas nesse momento, depois do que o Hamas fez, não tem o que dizer, cara. Não tem o que falar. É antissemita. É monstruoso. É errado. E acabou. Acabou. Qual o percentual de brasileiros que apoia o Hamas nesse momento? Estatisticamente, 20%. Pô, Abraão. Mas o Lula, ele apoia o Hamas? Apoia o Hamas. Sempre apoiou. O Lula falou. Falou. Vão atrás das mulheres e dos filhos dos meus adversários. Toquem a campainha. Vão lá importunar eles na casa deles. Ele acha legítimo importunar mulheres e crianças. Falou isso. Tá gravado. A esquerda, historicamente, está ligada a atos demoníacos. Não é uma, duas, dez. Ah, mas na direita também tem o Churchill. O Churchill jogou bomba na Alemanha e matou a civil. Só que as bombas que caíam não tinham como alvo a população civil alemã. Não tinham a população civil. Era para parar a economia alemã. Joga na fábrica, faz o carpet bombing, joga um monte e morria civil também. O alvo não era matar civil. Não havia campo de extermínio de civis dos aliados contra os alemães. Jogaram bomba nuclear em Hiroshima. É verdade. Uma semana antes, ficaram jogando panfleto e avisando. O panfleto passava com a mesma lá. Saiam, a gente vai jogar uma bomba que vai destruir toda a cidade. Uma semana antes. A população civil não era alvo. Jogaram uma bomba. Matou cem mil japoneses. Infelizmente. Falou, rendam-se. Por favor, rendam-se. Para com isso. Os líderes lá em Tóquio. Não, não vamos nos render. Vou jogar uma bomba em Nagasaki. Uma semana depois. População civil, saia de Nagasaki. Saia de Nagasaki. Saia, saia, saia. Jogaram uma bomba em Nagasaki. Aí ainda fizeram, não sei se eu vou me render. A próxima vai ser em Tóquio. Eu vou jogar onde vocês estão. Os líderes. Aí eles se renderam. Então, assim, tem uma diferença entre na surdina, sem dar alerta, sem avisar, de uma forma traiçoeira, colocar como alvo principal mulheres e crianças. A minha família foi atacada em Santarém e em Brasília. Está documentado, está gravado. O alvo não era me pegar. Foram para cima. Eu estava com a minha esposa e os meus filhos pequenos em Santarém. E em Brasília, eles foram atrás dos meus filhos, dos filhos, das crianças, fisicamente. Está documentado. Foram atrás de entrar na internet, no celular, no WhatsApp. Descobriram, vazaram. E foram importunar a criancinha pequena. Com mensagens horrorosas, com um monte de coisa monstruosa. Se eles tiverem oportunidade, eles matam. Não tenha dúvida. A gente está lidando com monstros. E a direita também faz isso? Eventualmente faz. Tem direita monstruosa também. Mas a quantidade, a prevalência de atos monstruosos na esquerda é muito maior. Principalmente porque eu considero aqui o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista de Esquerda, ele é totalitário. O que está acontecendo agora, nesse momento? Um monte de gente de esquerda está assustada com a própria esquerda em ver as pessoas apoiando essa monstruosidade. Um monte de gente. Eu estava vendo um meio, uma discussão lá do Pedro Doria, que é um jornalista lá do meio, com a Cora. Cara, ele falou, não é possível. Eu vi isso acontecer quando eu era criança. Porque eu conhecia várias pessoas que eram de esquerda. E eles, quando souberam do que o Stalin tinha feito, eles deixaram de ser. Eu conhecia essas pessoas que deixaram de ser de esquerda depois do que souberam que o Stalin e o Mao Zedong, né, faziam. Monstros. Monstros. É a primeira vez que está acontecendo isso? Não. Ah, mas não está apoiando a... Bicho, MST apoiou explicitamente. O cara que está na campanha do Bolos falou, eu não fico mais aqui com o Bolos. Eu não aceito ficar ao lado de um cara que defende o Hamas desse jeito, dessa forma, nesse momento. Ah, mas o Hamas está lutando pela... Bicho, no Estatuto do Hamas, não está conseguir uma pátria para os palestinos. No Estatuto do Hamas é exterminar Israel. Ah, mas o PT não quer exterminar Israel. Armadinejá, o ditador iraniano, quando vinha ao Brasil, era recebido de tapete vermelho pelo Lula, pela Dilma, tapete vermelho. Armadinejá, ele falava, ele negava o holocausto. O termo negacionista, ele surge das pessoas que falam que não... Surge, o negacionista, é quem nega a existência do holocausto. Os chapas, os parceiros, os amiguinhos do PT, são negacionistas no sentido estrito da palavra. Eles negam que mataram lá seis milhões de judeus. Pô, mas já teve muito mais gente morrendo, não sei o quê. Nunca foi montada uma fábrica para desmanchar um grupo de pessoas como foi no nazismo. Montou-se uma fábrica, uma Volkswagen, ao contrário, para pegar um monte de população civil, mulher, criança, velho, homem, e desmanchar. Arranca os dentes, corta o cabelo, o cabelo vai ser utilizado para isso, os dentes para aquilo, ouro derrete, os bens, os sapatos reaproveita, tal, faz gordura, faz sabão com a gordura, é sabão, fazia um sabão, e queima o resto. Não teve isso. Teve outros, outros genocídios. Genocídio, eu vou falar o que é genocídio. Armênia. Os turcos foram lá e passaram o sarrafo, vão matar os armênios. Os turcos falaram, vão matar todo mundo. Antes dos judeus, teve o genocídio armênio, mataram dois milhões. Mas como é que foi? Não foi tão meticulosamente planejado com cronômetro eficiente. Não foi uma Volkswagen, não foi uma Volkswagen para matar o armênio. Foram lá, meu, soltaram os soldados, mataram e acabou. É menos frio. Se você não consegue identificar a demência, é complicado. O armênio já, ele negava, falava, não teve, não teve o holocausto. Não teve seis milhões que morreram. Ele fazia concurso de desenho para tirar sarro do holocausto e de judeus morrendo. E o Lula recebia ele aqui, de braço. Abraça o armênio já, abraça o Kadhafi, abraça o ditador da Síria. Não falta ditador e fascínio naquele abraço. Ele elogiou o Adolf Hitler. Quem você admira? Ah, Adolf Hitler. Pô, você tem dúvida que a esquerda é isso? Todo mundo da esquerda assim? Não, eu já conheci muita gente de esquerda. Decente, correta. Que por uma... Às vezes, família toda de esquerda, ele vai junto no embalo. O bairro todo, todo mundo é de esquerda, ele vai junto no embalo. Mais companhias. Caiu no papo furado da esquerda. Ah, a gente é bonzinho, a gente é bonzinho, a gente é bonzinho e se acredita nessa mentira. Eu acreditei, por exemplo, que o Bolsonaro era honesto. Acreditei. Fui enganado. Agora, eu sou honesto o suficiente para falar, eu errei. E agora, eu falo, eu não confio na honestidade dessa família. Estou chamando o Lula de terrorista? Eu não estou chamando o Lula de terrorista, mas que ele anda junto com o fascínora, assassino. Ele anda. Apoia. Chamou de irmão Kadhafi. Falou que admirava Adolf Hitler. Pô, que mais você quer, cara? E agora com o Ramazzo? Ai, meu Deus. Cara, tem uma lista enorme de parlamentares do PT, de tudo quanto a gente se partida. Eu nunca me lembro se é PSTU, PCO, PT. Tanto faz. Tanto faz. É só a marca que muda. O conglomerado é o mesmo. É como Volkswagen, Seat, Audi e Porsche. É tudo a mesma. É o mesmo conglomerado industrial. Só muda a marca. Então, é isso que eu queria começar. Oi, Juventus. Sem filtros sobre isso. Pô, Abraão, mas o que eu tenho? Outro dia eu vi um cara que eu até assisto, gosto de direitos. Mas a gente não tem nada a ver lá com Israel, Oriente e Médio. Cara, meu. Primeiro, se você não consegue ver a importância simbólica, espiritual, geopolítica, geográfica para a economia mundial daquela região, você é imbecil. Aquela região afeta. Economicamente, eu expliquei no último Weintraub sem filtro, a importância geográfica daquele econômica, logística de toda aquela região. Se você não consegue reconhecer a importância espiritual da Terra Santa, eu não consigo começar aqui. Não, quero saber daqui, cara, meu. E terceiro, o que a gente vai falar aqui, por incrível que pareça, Hezbollah e Hamas estão no Brasil e só não fazem atentado terrorista no Brasil, porque isso iria atrapalhar o fluxo de drogas que passa pelo Brasil. Veja, o Hezbollah está presente em toda a América do Sul, em maior ou menor grau e de uma forma muito intensa na Tríplice Fronteira. Eles fizeram um atentado que matou 300 judeus em Buenos Aires. Por que que eles nunca vão fazer um atentado pra matar? Pô, faz um atentado a bomba ali na hebraica, pô. É a maior concentração de judeus na América Latina. Então vai lá, joga uma bomba ou entra cinco caras de fuzil, meu, mata 3 mil, 4 mil numa... Pega um feriado judaico ali, entra lá, mata todo mundo, passa o sarrafo, cara. Se entrar com um rifle de assalto, cara, passa o sarrafo, mata, meu, com granada, mata fácil. Cinco mil, três mil, vai matar, muito mais do que foi lá em Buenos Aires. Por que que não faz? Presença super forte. Eu vou te falar por quê. Porque o fluxo da cocaína que é produzida nos Andes, eu já falei aqui, uma parte vai pro norte, pros Estados Unidos. Essa não passa pelo Brasil. Mas a cocaína que abastece a Europa e o resto do mundo, a Ásia, tudo, passa tudo pelo Porto de Santos. E se tiver um atentado, aí vai atrapalhar os bons negócios. Cabrão, será? Ah, cara, deem um... Primeiro, deem um Google, põe aí, põe aí, resbola, é um slide logo depois. É, dá um Google, não acredita em mim, dá um Google. Não, 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 não. Resbola, narcoterrorismo, drogas, dá um Google. Resbola, drogas, resbola, narcoterrorismo, resbola, Zetas, é do México, resbola. Põe resbola. Bicho, o resbola tá diretamente envolvido com o tráfico de drogas. Diretamente envolvido com o tráfico de drogas. A droga vai, volta a arma. As armas que o narcotráfico usa no Brasil, não todas, mas muitas na América do Sul, diria uma grande parte, não é de CAQ. O PT fala que é CAQ. São os CAQs. É mentira. Não o PT. O PT não é o PT, desculpa aqui, não foi o PT. É um monte de canais de esquerda, calhordas, falam que as armas que abastecem o narcotráfico, o crime, vem dos CAQs. É mentira isso. Vem do narcotráfico. E no caso do narcotráfico, eu diria que 80, as informações que a gente tem, 80, 90% é resbola. É resbola. O resbola recebe a droga e manda as armas. Manda dinheiro também, manda outras coisas. Cara, diretamente, resbola e ramaz impactam diretamente a sua vida aqui no Brasil. Vai ter atentado? Não vai ter atentado. Por que não? Porque atrapalharia o fluxo da droga mundial. Isso é muito dinheiro. Agora, seu filho, seu neto, seu primo, filho do vizinho, tem problema com droga? Resbola e ramaz estão diretamente associados com isso. Abrão, não é possível. Verifica, dá um Google, não acredita em mim. Quer saber? Não é só um monte de político, mas um monte de político. E não é só do PT, não, hein? Tem político do PT, que apoia e se reúne com o ramaz resbola. Tem político do PSB, tem político de um monte de partido de esquerda. Tem político do PMDB. Tem político do PSDB. Tem governador, não estou falando do Tarcísio, tem governador que no primeiro dia, como governador no Palácio dos Bandeirantes, recebeu a delegação do resbolar e o chefe do resbolar para a América do Sul, que é investigado, acusado, suspeito. É, foi ele, né? Que organizou o atentado em Buenos Aires. Tapete vermelho para o resbolar entrar no Palácio dos Bandeirantes. do governador do Estado de São Paulo, que comanda a polícia do Estado de São Paulo, que, pô, o fluxo, o narcotráfico passa, vem dos Andes, atravessa Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, para, vem, 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 vem e concentra, passa em São Paulo, embarca no Porto de Santos e vai para o mundo. Mostra onde eu estou mentindo, mostra onde eu estou errado. Todo país que tem esse grau de narcotráfico, a população acaba se viciando também. Aconteceu a mesma coisa na Colômbia, na Bolívia, no Peru, produz droga. Ninguém, ninguém que dança com demônio não fica com a caatinga de enxofre. Quer dançar com o diabo, com o satanás, vai ficar com o cheiro do diabo. Então é isso, começamos de uma forma leve, aqui no Weintraub sem filtro. O que você gostou do Fáculo? Bacana, cara. Eu tenho esse vídeo do soldado aqui, legendado, cara, se quiser, posso colocar aqui, ele fala... Põe aí. As coisas que ele viu, deixa eu pegar aqui o... Cara, mas não foi um. A gente está falando de quase mil pessoas civis que foram mortas com esses caras. Esse é um, dois, inúmeros relatos. Muita gente. Muita gente. Não é uma batalha. Você vê os bebês, a mãe, os pais, no seu quarto, no seu quarto, no seu quarto, e como o terrorismo matou-los, não é uma batalha. É um massacre, é uma atividade terror, então você pode olhar para si mesmo, é algo que eu nunca vi na minha vida. É algo que nós costumamos imaginarmos como nosso pai e pai, no pogrom, na Europa e em outros lugares. É, cara, as pessoas não... tem gente que não acredita que o que você falou, ah, o Lula com o Ahmadinejad, cara, tem vídeo dos dois aqui. Já tem coloque também aqui, tem vídeo dos dois recebendo o cara do Brasil. Cara, meu, essa altura do campeonato, o mundo está afundando, a gente já está no cenário de terceira guerra mundial, o mundo está afundando, entendeu? A família de vocês está toda em risco, está ameaçada, e cada um aqui está ameaçado. Eu vejo famílias de esquerda, os caras são esquerdinhas, o filho está cheio de problema. A filha está cheia de problema, cheia de problema. O cara quer relapse, então... Não, se você não percebe como está desmanchando e afundando a sociedade brasileira, isso está chegando na sua família, cara. Isso é um século, isso é século. Mesmo você tendo valores muito sólidos, você está no meio do chiqueiro, é impossível não respingar uma bolota de cocô na camisa, branquinha. É importante entender isso, gente. Eu não estou no ponto mais de querer convencer, vai lá e pesquisa, não acredita em mim, mas pesquisa, anota tudo isso depois, pegar um Google. É, não quero, então que se exploda. Mas eu queria mostrar para vocês uma coisa, esse soldado falou uma coisa muito importante, eu não concordo com ele. Não foi um ato de terrorismo. Foi um crime de guerra. O Hezbollah, ele não é um governo. Ele controla um pedaço do Líbano. Mas não é o governo do Líbano. O Hamas, não. O Hamas é o governo da faixa de Gaza. O Fatah, que é bem mais brando, é Cisjodânia. Então, para você entender um pouco do conflito, eu queria trazer algumas evidências, fatos, bem concretos, para você saber do que se trata. Ô Abraão, você é contra os palestinos? Não. Você é a favor que eles tenham o país deles? Sim. Mas eu sou a favor de falar a verdade. Havia Palestina? Havia. Havia Palestina. Sabia que tinha Palestina, Elvis? Sabe quando surge a Palestina? Não, cara. Interessante. A origem desse nome, né? A origem do nome Palestina? O nome, sim. Sabe quando surge? Não, não. Porque você tinha antes Israel. Judé e Israel. O Império Romano vai e domina. Judé e Israel. Sim. E os judeus fazem a maior rebelião. Acho que foi a maior rebelião do Império Romano. A maior rebelião. 70 anos depois de Cristo. A maior rebelião. Assim, não. Loucura. Eles conseguiram ganhar dos gregos, né? Você tinha os ptolomaicos. Não, ptolomaico não. Era outro. O Alexandre o Grande vai e conquista tudo. Daí os judeus macabeus. Macabe é martelo. Vão lá e conseguem a independência dos gregos. Depois vêm os romanos. Eles tentam fazer a mesma coisa. E os romanos passam o serol. Destroem tudo. E aí, destrói o tempo definitivamente. O tempo de Salomão. E aí, tiram todos. O saque do que foi roubado de Israel pelos romanos. Você tem nas colunas de Trajano. Você tem as colunas em Roma que mostram o saque de Israel. Do templo de Salomão. O ouro roubado do templo de Salomão foi utilizado para pagar a construção do Coliseu. Os escravos levados se espalharam. Os judeus foram proibidos, banidos de Israel. Sobrou um pouco de judeu em Israel. Mas eles foram expulsos, escravizados e saíram. É aí que começa a diáspora. Os judeus espalhados. E para zoar com os judeus, com os israelistas, os israelenses, com os hebreus. Eles colocam o nome da província romana. Eles trocam o nome da província romana de Israel. E colocam o nome dos inimigos históricos de Israel. Quem eram os inimigos históricos de Israel? Os filisteus. Palestina é filistia. É palestina. Os filisteus. O Império Romano colocou, criou esse nome. Palestina. Baseado em filisteu. Aí vem o Império Bizantino. Da continuidade. O Império Bizantino é conquistado no ano, mais ou menos, aquela região do Israel. Ela é conquistada pelos muçulmanos, mais ou menos, no ano 650, depois de Cristo. E deixa de existir a Palestina. Não existe mais esse nome latinizado. É um nome latino palestino. Deixa de existir. Depois tem o Império Otomano, que domina aquela região, até a Segunda Guerra Mundial. O nome Palestina surge ali. E não era para ser. Por isso que eu tenho os mapas para mostrar para vocês. Provavelmente seria a Jordânia. Seria tudo. Toda aquela região seria uma grande Jordânia. Só. Não ia ter essa divisão toda quebradinha. Vou mostrar os mapas. Põe os mapas aí, por favor, Elvis. Esse daí, não vou mostrar toda a história. Aqui é o apogeu do Império Otomano. O Império Otomano chegou a ameaçar tomar em Viena. Viena foi cercada. Na Áustria foi cercada. Por quê? O objetivo era tomar Viena. A hora que você toma Áustria, Viena, Império Austro-Húngaro, você desceria e tomaria Roma. Eles falavam, a gente vai tomar as três velas, né? As três luzes do cristianismo. A gente vai tomar... Não, as três luzes. A gente vai tomar Jerusalém, Belém, Jerusalém, Israel. A gente já tomou Rainha Sofia, que era a... Que era Constantinopla, né? Constantinopla, Rainha Sofia, é o Vaticano dos cristãos ortodoxos. O que, para o católico, é Roma? Constantinopla e Rainha Sofia é para os cristãos ortodoxos. Tanto é que os czares russos queriam tomar Constantinopla. Porque isso ia sinalizar tudo, como são importantes, são os líderes, né? Mas voltando. Eles queriam tomar e descer para Roma. E não foi por um fiapo. Não foi. Não tomaram Viena por um fiapo. Quem quiser saber, vejam. Os cavaleiros alados poloneses. Foi quem salvou. Cara, foi por um fiapo. Enfim, esse é o apogeu do Império Otomano. Não estou falando que são demônios, que são errados. É luta, é briga. É o que acontece, tá? Quem quiser depois leia o Corão. Chega às suas próprias conclusões. Veja o que está escrito lá. Tem muçulmano. Meu vizinho aqui é muçulmano. Cara, zero de problema com ele. Cara, zero, 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 zero de problema com ele. Problema nenhum. O que importa são os percentuais, cara. Tem cristão maluco, desgraçado? Lógico que tem. Tem muçulmano que quer se explodir? Lógico que tem. Quando é um problema? O percentual é grande. Vamos ver os percentuais para entender do que se trata. Império Otomano. O Império Otomano começa a entrar em decadência. E essa decadência acontece assim, ao longo de... 300, 400 anos. Por favor, o próximo. O Império Otomano aqui já começa a recuar um pouco. Ele já perde a parte norte do Mar Negro, aqui no ano 1817. Mas, por exemplo, ele tinha Mec Medina, que era o centro do islamismo. Ele tinha o Egito. Ele tinha o norte da África. O Egito, grande produtor de trigo, de cereais, de alimento, no Nilo, o delta do Nilo. O norte da África já não produzia tanto. Ali, a Anatólia, que eles tinham conquistado do Império Bizantino. Enfim, aí está o Império Otomano. E os Balcãs, Grécia, Hungria, Romênia, Iugoslava, era tudo muçulmano. Próximo. Armênia também, aqui no cálculo. Reduziu ainda mais, 1862. Foram perdendo espaço. Próximo. Perderam a Grécia. Perdão, para aí. Eles perderam a Grécia. A Grécia ficou independente do Império Otomano. E na saída dos turcos, os turcos... O Partenon estava inteiro, estava preservado. Até 1830, estava inteirinho. Os turcos, quando viram que iam perder a Grécia, encheram o Partenon de explosivo e explodiram o Partenon, cara. Estava preservado. Fala, pô, Abraão, mas é um muçulmano, é bárbaro. Eu não estou falando isso. A Lhambra, na Espanha, não foi explodida pelo Napoleão, porque o general que recebeu a ordem se recusou a explodir. Então, eu acho que Paris também. Tiveram ordem para destruir Paris. Então, vamos devagar aqui nos preconceitos. A gente vai chegar lá. Próximo slide. Eles foram perdendo gradualmente. Os países foram... A Sérvia, que ficou independente do Império Austro-Ongro próximo. O Egito, toda a costa da África, eles foram perdendo espaço aí já na África para os europeus, que estavam pegando as colônias, e para os franceses, no caso da Tunísia. Próximo. Perderam o que faltava na África, perderam o que faltava ali nos Balcãs. O que sobrou até o começo da Primeira Guerra Mundial... Então, a Turquia entra na Primeira Guerra Mundial, ao lado do Império Austro-Ongro e da Alemanha. Não a Alemanha nazista, era a Alemanha. A Alemanha estava lutando contra a França, contra a Inglaterra, contra a Rússia. E, do lado da Alemanha, estava o Império Austro-Ongro e o Império Otomano. Quem perdeu a guerra? Quem perdeu a guerra, perdeu o território, desmanchou, sofreu. Geralmente, a gente sabe que no Império Austro-Ongro foi tudo desmanchado, sobrou só a Áustriazinha. A Alemanha perdeu um pouco de território. E o que aconteceu com o Império Otomano? Virou a Turquia atual. Então, esse território aí que eles ainda tinham, virou... foi dividido. Põe o próximo, por favor. Se você notar essa área, que hoje é o ponto que a gente está vendo em discussão, o Sul ficou sob controle inglês e o Norte sob controle francês. Não havia Líbano. Havia grupos de cristãos no Líbano, principalmente na montanha, no Monte Líbano, tinha muito cristão. Porque é muito alto, tem neve e tal. Quando vinham matar os cristãos, eles iam lá para o alto da montanha, se protegiam, sobreviviam, ficavam lá, beleza. O Líbano, ele foi criado como um país onde haveria uma grande maioria de cristãos. Criado por quê? Pelos franceses. Quanto tinha de cristão no Líbano? 80% era cristão. Hoje está mais ou menos em 40%. Diminuiu muito. A Síria tinha alguma coisa, no território que aparece como Síria, que era francês, tinha alguma coisa como 10% de cristãos. E aí, no caso, é importante entender a diferença. Não havia Síria como a gente pensa hoje. Você tinha a cidade de Damasco e a região em torno da cidade de Damasco. Você tinha, ao norte, Alepo e as terras em torno de Alepo. A identidade das pessoas era muito mais cultural com a língua, com a religião e com as regiões que estavam. Tinha um monte de grupos que ainda falavam aramaico nessa época. E ao sul eram os ingleses. Os ingleses, você tinha toda essa área que ia do Iraque até hoje, Israel passando pela Jordânia. Então, provavelmente, se não tivesse a questão dos judeus aí, nunca foi judeu nenhum, nunca houve judeu desaparecer. Mataram todos os judeus do mundo. O que provavelmente teria acontecido, haveria um Iraque. E haveria um grande país chamado Jordânia. Que pegaria a atual Jordânia e a atual Israel, faixa de Gaza, Jordânia. Se bem que a faixa de Gaza, historicamente, estaria muito mais próxima do Egito do que da própria Jordânia. culturalmente, tudo. Vamos lá, por favor. Próximo. Aqui, eu queria mostrar que existem diferentes percepções. E se vocês entram aqui e vejam essa pesquisa, tá? É Pew Institute. P-E-W Institute. Fizeram pesquisa séria. Isso tem uns... Essa pesquisa já tem uns 12 anos. Mas ela tem algumas perguntas bem objetivas. Você é a favor de apedrejar as mulheres? Sim ou não? Você é a favor de matar homossexuais? Sim ou não? Você é a favor de matar quem deixa de ser muçulmano e se converte para outra religião? Sim ou não? E tem diferentes reações em diferentes populações. Então, por exemplo, você é a favor de atentados a bomba, suicidas, homens-bomba. Você acha que é razoável homens-bomba? Então, você vai ver que o grau de apoio em alguns países aqui é a população muçulmana, né? A população muçulmana na Rússia. Só 4% dos muçulmanos na Rússia. Só não. É bastante 4%. Mas 4% da população muçulmana na Rússia acha que sim. No Azerbaijão, que é um dos países muçulmanos mais leves, mais flexíveis, mais... Eu acho que é o mais... Considerado o mais flexível que tem no mundo. É o Azerbaijão e depois o Cazaquistão. 1, 2% da população. Provavelmente, se você fizer uma pesquisa dessa, entre os cristãos brasileiros, vai ter 1, 2%. Vai falar, ah, homens-bomba é legal. Tem 1% ou 2% de esquizofrênico no mundo. Então, aqui, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajikistão, a Bózinha... A gente... É uma população muito parecida com a ocidental. Não vai dar muita discrepância. Não vai dar um gap muito grande. Tem lá 3%, 4% de esquizofrênico. Você tem 3% de pessoas que acham que o homem não foi pra Lua. Você tem 3% das pessoas que acham que o cafetão e que o carniça são honestos. Você tem gente que realmente acredita que esses caras são honestos. Agora, quando você vai pra Turquia, já começa a ter grupos. E não tô falando que a Turquia... Vai pra Istambul. Por exemplo, em Istambul, deve ser muito próximo disso. 3% da população. Você vai pra cidades onde tem mais turismo, Anatólia, provavelmente é isso. 3, 5% no máximo. Mas algumas regiões da Turquia, vai ser 15%. Vai ser 30%. 35%. Então, na média, na Turquia, já começa... Opa! Põe o próximo. Eu acho que eu queria mostrar... Aqui na Indonésia. Você vê. A Indonésia e a Malásia são dois países da mesma região, muito próximos. O background cultural, isso é a base cultural malaya, tá presente ali nos dois. Os muçulmanos da Malásia são muito mais apoiadores de homens bomba de terrorismo do que da Indonésia. Paquistão. Bangladesh. Por exemplo, eu não podia imaginar que Bangladesh era mais radicalizado que o Paquistão. Eu diria que é o oposto. Por isso que é importante ver os números. Aí você vai pra Afeganistão. Pô, 40% é a favor, cara. 40% é muito. Metade das pessoas que você cruza na rua acha que, ok, homem bomba é justificado. Próximo. Quando você vai pro Oriente Médio, aí vem Iraque, 7% no Iraque. Tunísia, 12%. Me surpreendeu também. Eu nunca podia imaginar que a Tunísia era mais radical do que o Iraque ou que a Jordânia era mais radical. Egito, 29%. Já é muito. E nos territórios palestinos, é 40%. Então é importante entender. A população não é homogênea. Não dá pra comparar um iraniano com um turco, com um árabe, com um egípcio, com um marroquino. Eles são todos muçulmanos. Tem lá um. Eles seguem o Corão. Mas não é tudo igual. Não é tudo a mesma coisa. Agora, o que é importante dizer. O Hamas é o governo da faixa de Gaza. Eles foram eleitos. Eu vou repetir aqui. O Hamas foi eleito. Ganhou uma eleição. Tiraram na mão grande. Eles eram pra ser o governo da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Aí, tiraram na mão grande. Eles se rebelaram. Mataram todo mundo que era do FATAR na faixa de Gaza. E na Cisjordânia ficou governando o FATAR. É mais ou menos o seguinte. Dividiram ali. Tem PT e PSDB. O PT ficou na faixa de Gaza e o PSDB ficou na Cisjordânia. Pô, Abrão. Você gosta do PSDB? Não, não gosto. Mas não tem com o que discutir. O PSDB é menos radical que o PT. Tá bom? Vamos lá. Vamos ao próximo, por favor. Essa daí foi a última eleição. Se eu não me engano, foi em 2006. Agora eu não me lembro mais que ano que foi a eleição. Teve uma eleição. Tem uns 10, 15 anos que teve essa eleição. E melou. Melaram depois. Depois tentaram fazer uma nova eleição. Acho que em 2016. Aí o Hamas falou. Não, não quero. Porque na primeira eleição, se você notar, eles tiveram 45% dos votos. E o FATAR, 41% dos votos. Eles ganharam. E a eleição foi aparentemente limpa. Não foi com o voto no papel, contado, observador internacional. Foi direitinho. Não teve. Bli, 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 bli. Não teve nada disso, não. E se você notar, os outros partidos que tiveram aqui 4%, 3%. Quando você vai ver uma palavra tipo democracia, é quando tem 0,2%. É uma população radicalizada. A razão que é radicalizada, a gente pode discutir. Mas é uma população radicalizada. A culpa é dos judeus. Eu vou mostrar para vocês que essa radicalização aconteceu em toda a região. não foi só em Israel, não foi só na Cisjordânia. A diminuição... Agora estão falando à esquerda. Não todo mundo na esquerda, mas muitos à esquerda estão falando, espalhando mentira, falando que os cristãos estão morrendo na faixa de Gaza. Eu vou contar uma coisa para vocês. Não tem cristão na faixa de Gaza. Não tem. Não tem cristão na faixa de Gaza. E eu vou mostrar os números. Mas é importante dizer, o Hamas é o governo da faixa de Gaza. O FATAR é o governo da Cisjordânia. São dois, na prática, são dois países. Inviáveis. Poderia ser. A Singapura é o tamanho da faixa de Gaza. Dá para fazer? Lógico que dá. Viabilizar. O que não dá é assim... Qual é o negócio aqui? O negócio é explodir, é guerra, é matar. Cara, no estatuto do Hamas está escrito, não é? Vamos jogar... Eles falam, vamos jogar. Os judeus no mar. Os judeus no mar. Vamos jogar os judeus no mar. Matar. Acabar. Liquidar. Não é meio papo furado. O FATAR teria mais espaço para negociar. Só que eu acho que seria muito mais eficiente se você juntasse a Cisjordânia com a Jordânia. Economicamente, daria muito mais musculatura. A Jordânia é um país mais estável. É uma questão geopolítica. Às vezes a gente quer meter muito bedelho. E vamos falar... Pô, Abrão, você não consegue perceber que geopolíticamente não dá para ter a Jordânia. Porque se a Jordânia cair, não sei o que lá. Então, assim... Estou falando aqui... Uma vez eu falei para um israelense... Devolve aí a colina de Golã, no norte, para a Síria, para fazer as pazes. Porque Israel faz paz. Com o Egito, por exemplo, o que foi? Eles ganharam a guerra e tomaram todo o Sinai. O Sinai é do tamanho de Israel. Devolveram. Tá bom. Você perdeu, a guerra perdeu. Eu fiquei no território. Eu devolvo o território, mas aí você faz a paz. Faz uma coisa de paz comigo? Faço. Está fechado? Está fechado. Devolveram todo o Sinai. Eu acho que é do tamanho... O Israel perdeu metade do tamanho dele. Quando tinha o Sinai, dobrou de território. Devolveu o Sinai para fazer a paz. Golã falou... Golã é o seguinte... Como o cara era brasileiro, né? Israelense morava no Brasil. Israel é muito pequeno, cara. Israel é assim... A cidade... A grande São Paulo, Baixada Santista, vai até... São José dos Campos. E aí você está falando... Deixa os caras ficarem ali no Pico do Jaraguá. Vai ficar no Pico do Jaraguá, vai ficar jogando o bombo o dia inteiro, cara. No Pico do Jaraguá. Então... Assim... Eu não tenho conhecimento tão minucioso do território como eu tenho no estado de São Paulo, da cidade de São Paulo. Mas é importante ser dito isso. Na prática, você tem dois governos, dois países, duas regiões. Um é a Gaza, o outro é a Cisjordã. Próximo, por favor. Aqui, legal, obrigado. Agora está aqui a data. Foi em 2011. Então, acho que foi em 2006 aquela eleição que eu mostrei. Daí tentaram fazer novas eleições em 2011. E o Hamas rejeitou a eleição. Não quero fazer eleição. Outra vez eu ganhei. Vocês levaram na mão grande. Eu ganhei, não entregou. Agora eu fico aqui, você fica aí. Então, a situação não é um povo só, todo unido. Todo unido, sim. Para destruir Israel, acho que eles se uniriam. Mas existem diferentes ambientes, percepções, circunstâncias culturais, inclusive. Por exemplo, na Cisjordânia tem cristão. Na faixa de Gaza, não. Põe no próximo, por favor. Aqui hoje a gente já mostrou, né? Só dá um Google. Resbolar terrorismo. Resbolar tráfico de drogas. Resbolar. Você vai ver. Hamas. O mundo inteiro sabe do envolvimento com tráfico de drogas, tráfico de armas. E o Irã, o resbolar é o cachorro do Irã. É o fantoche do Irã. Assim como a Coreia do Norte. Quando você vê a Coreia do Norte fazendo uma coisa, leia-se China. O Irã não chega a ser um marionete total. O Irã já é um país, uma civilização dominada por um regime ditatorial. A população não é tão radicalizada, mas está dominada. Sob a esfera russa. A Rússia manda muito. Não é como a Coreia do Norte com a China. Não é uma relação tão de subserviência total. Mas quando você lê Irã, leia-se Rússia. E já está tudo confirmado. Hamas e resbolar trabalharam junto com o apoio do Irã. Tem inteligência. Já está confirmado que teve inteligência iraniana. Resbolar e Hamas. Já está confirmado. O que não está confirmado ainda? Inteligência russa e envolvimento chinês. São as duas coisas que ainda não estão confirmadas. Mas a gente já chegou lá. Uma semana já chegamos. Confirmado. Hamas, resbolar, Irã. Próximo. Aí a gente já viu. Tem mais algum? Não, é isso aí, cara. Sobre guerra que a gente tem é isso aí. Será que tem mais alguma coisa para eu falar? Não. Que eu esqueci, que eu tenho esquecido. Então, resumidamente é isso. Tem que saber do que se trata. Tem que saber o desenho. Qual é a solução? Às vezes não tem solução. As coisas, às vezes, não tem solução. Não tem. Qual a solução? Não tem solução. Solução é você continuar lutando e continuar vivo. A alternativa é você se render e ser destroçado, devorado. E achar que isso não está diretamente envolvido. Que isso não afeta Brasil e o resto do mundo. Vejam, o último vai entrar o Bicent Filtro. Eu falei sobre todo o fluxo de comércio. O que houve? Visivelmente, essa guerra vai ganhar cor. Vai ganhar dimensão. Vai dar justificativa para a Arábia Saudita e alguns países. Se eles quiserem, darem dois passos para trás em direção dos Estados Unidos. Arábia e Estados Unidos estavam próximos. Sempre estiveram próximos. Irã e Rússia estiveram próximos. Saddam Hussein, em um determinado momento, vocês vão lembrar, ele invade o Kuwait. Ali faltou coragem. Ele já foi ousado para invadir o Kuwait. Tomou o Kuwait. Se ele tivesse descido mais 600 quilômetros constantes deles, ele tinha tomado quase todos os postos de petróleo da Arábia Saudita. Coloca dinamite e fala, chega perto eu explodo. Paralisa o mundo. Ia faltar petróleo no mundo. O que salvou ali a Arábia Saudita foi Estados Unidos entrar e falar, não, a Arábia Saudita, essa região aqui, vocês não vão. Mandou tropa, foi defender a Arábia Saudita com o Kuwait. Então sempre teve os ingleses, a família Saudi com os ingleses, com os americanos, a família, né, real, saudita. Apesar deles terem um envolvimento cultural muito próximo com os radicais muçulmanos, pessoas que defendem ataques, atentados ao Ocidente, morte dos ocidentais, uma visão extremamente radical do Ocidente, eles não são loucos. Então vai lá, se explode, beleza, tal. Eles vão administrando, né, os radicais deles, os doidos, tal, e vão vendo as relações comerciais, etc, e tal. Só que as relações comerciais hoje da Arábia Saudita, elas estão muito mais próximas da China do que dos Estados Unidos. Se você olhar, o petróleo que vai para os Estados Unidos é uma parte muito pequena perto do que vai para a China. A China já é o maior cliente árabe, disparado, né. E por que a Arábia Saudita é cautelosa? Porque se você ficar na mão do chinês, ele deita e rola em cima de você. Não do chinês, né, do Partido Comunista Chinês. Então se você ficar na mão do Partido Comunista Chinês, Xi Jinping vai deitar e rolar em cima. E ninguém quer. Então eles vão administrando. A família Saudita, ela está vendo como conduzir nesse processo todo. As coisas não são o que parecem. Você olhando, velho, não, um bando de louco que atacou e matou um monte de criança. Ok, aconteceu isso. Mas existe uma lógica geopolítica muito maior por trás disso que passa já pela Guerra Mundial que a gente está vivendo. As três frentes hoje da Guerra Mundial abertas. Você tem na Ucrânia, quente. Você tem ali no Oriente Médio, vai esquentar mais. E em Taiwan, eles estão movimentando os músculos. Ali uma faísca detona. Tem entre a Índia e a China. É guerra deflagrada. Volta e meia, sai tiro lá e mata gente. Morre soldado. E não morre pouco não, tipo 40. Quando dá um ciricutico lá, morre 40 soldados, 30 soldados. Não é que mata um. Então, hoje, o mundo já está meio nessa divisão. Onde o mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, América do Norte, está numa posição. E China e Rússia nesse hemisfério aqui, oriental. O Oceano Índico é chave. O Golfo Pérsico é chave. São áreas que estariam muito mais próximas de China e Rússia. O canal de Sueza. Aquilo que eu falei no último Weintraub sem filtro. Então, é importante entender o que está acontecendo. Na Segunda Guerra Mundial, todos os países tinham uma quantidade de gente lá que defendia uma aliança ou um alinhamento com os nazistas. Não era só na Alemanha. Dentro da Alemanha, tinha gente que defendia a democracia. Tinha gente que defendia o conservadorismo. Tinha gente que defendia a decência. Tinha comunista, muito comunista na Alemanha. Pré-nazista. E tinha nazista. A mesma coisa nos Estados Unidos. Tinha nazista. Henry Ford. Quem fez Ford Motors? Nazista. Nazista, nazista. Não é mais ou menos. No Brasil, Getúlio. Ele não era nazista, mas ele achava bacana. Ele era mais para a linha do Mussolini. E tinham dois generais, para variar, né? Os degenerais que eram nazistas. Dois. Então, veja. A mesma coisa agora. Dentro de cada país, você tem grupos. Você tem gente que suborna. Que dá dinheiro para você ir para um lado e para o outro. A Espanha não entrou na guerra do lado do Hitler. Muitos generais espanhóis receberam dinheiro. Da Inglaterra e dos Estados Unidos para segurar. Teve suborno. Então, é importante vocês saberem que, debaixo da superfície, existe um monte de músculos sendo flexionados. Para essa guerra mundial já em andamento. Ela pode esquentar, ela pode esfriar. Mas, veja. A distensão, o afastamento já está acontecendo. E terem aberto um foco ali no Oriente Médio e tentar jogar os muçulmanos contra o Ocidente. Porque não é mais só no Oriente Médio. Você tem 50 milhões, 50 milhões de muçulmanos na Europa. 50 milhões. Pô, Abrão, mas a maioria é tranquila, sangue bom. É beleza. Só que tem 5, 10% que acha que o homem-bomba é legal. Então, tem 5 milhões que, pô, é muita gente. Mas não vão ser os 5 que vão atacar. Beleza, então, é 500 mil. 300 mil é muito. A maioria é aquilo. Vizinho, cara que reformou. Pô, é cara normal. Não tem nada de diferente. Mas existe percentuais, de acordo com o país de origem, de acordo com a mesquita que ele frequenta, de acordo com... Vocês entrarem, não são todos os locais que pregam loucura. Mas tem muito local que prega. E se você abrir focos de radicalização nesses países, você vai ter resultados. Só para vocês não se iludirem, saberem o que está acontecendo. O Brasil vai ter atentado? Eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável que tenha um atentado na hebraica, que tenha um atentado no... Por quê? Porque iria atrapalhar o fluxo do tráfico de drogas. Que passa por políticos importantes brasileiros, políticos de altíssima esfera. Não só nos partidos imediatos. Que você já pensou. Tem muito mais que se você cavar a superfície, você vai encontrar. Passa por gente ligada a grandes conglomerados econômicos e financeiros. Então, um atentado iria atrapalhar todo esse fluxo. Acho. Esse é meu palpite. Por isso que não vai ter atentado no Brasil. Mas a droga vai continuar chegando próximo da tua família. Era isso que eu tinha para falar. Mercados. Não teve. Teve um susto, voltou, esvaziou. O pessoal não viu contaminar. Vai ser um crescente. A situação vai deteriorar. Eu acho que vai continuar deteriorando no mundo. O mundo vai ficar cada vez mais azedo. Mercado aí. O câmbio foi, voltou. Chegou a R$ 5,05. R$ 5,05. Hoje fechou R$ 5,08. Bovespa R$ 115 mil pontos. A princípio, eu acho que não tem mais oportunidade para tomar risco no mundo. Eu acho que hoje o mundo é buscar locais seguros. Temos investimento financeiro. E com rentabilidade. Eu veria qualquer queda abaixo de R$ 5,00. Que pode acontecer, hein? Oportunidades de compra. Eu acho que existe uma chance de acontecer. Ir para baixo de R$ 5,00. De novo. Mas é oportunidade de compra se for para baixo de R$ 5,00. Porque os fundamentos do Brasil continuam sólidos. E mesmo se tiver uma guerra quente no mundo, do Brasil, é um país que meio é autossuficiente. Em petróleo, em comida, em quase tudo, né? As finanças estão relativamente em ordem. É um país que está direitinho. O risco é quem está no poder, né? É um pessoal sem controle nenhum. Sem limites. Centrão, PT, etc. Ok. E aí, Elvis? O que mais? Tem mais alguma coisa? Opa! Então, cara. Política nacional deu uma esfriada aí por conta da guerra, né? E o que a gente mais vê é sobre assuntos que estão relacionados com a guerra, né? A empresa está meio indignada porque o PT não reconhece o Hamas como terrorista, né? Deixa eu colocar aqui. O que você acha, cara? Por que você... Você vendo essa relutância aí, por que você acha que eles não... Eu ouvi o que o Lula falou, que é porque tem que esperar a ONU reconhecer. Só depois que a ONU reconhecer que o Hamas é terrorista, aí o Brasil tem que reconhecer. O que mais que falta? Depois que a gente viu no sábado... Não acredita em mim. Escreve aí. Lula, Kadhafi, irmão. Não acredita em mim. Lula, Adolf Hitler. Lula, Armandinejar. Lula, atacar as mulheres e as crianças e os filhos dos adversários. Cara, não tem surpresa. Não tem novidade. Não tem... Oh, meu Deus! Meu Deus! E o... E o... O Che Guevara. O Che Guevara era assassino, cara. Matava criança. Matou criança, cara. Engatilhou. Eu tinha uma cabeça aqui, uma roupa de um garoto de 12 anos. Porque o garoto foi pedir para o pai não ser morto, cara. Então, assim, não tem o que dizer, cara. É como... Veja, são valores. São princípios. São fundamentos. São premissas muito diferentes das nossas. O meu inimigo tem um filho pequeno. Essa criança, cara, ela tira da briga. Tira da briga. Ela não tem que ser encostada. O neto do Lula, quando morreu, morreu de meningite. Chamava Arthur, inclusive. Tinha quatro anos. Teve um monte de cara, dito de direita, bárbaro, animal, aqui ficou tripudiando. Criança, cara, você não mexe. Eu não vou explicar para você isso. Isso te coloca... Se você não entende que é óbvio que em criança você não põe a mão, você é meu inimigo natural. Eu não vou gastar meu tempo te explicando que é errado. O Lula, para mim, é meu inimigo natural. Sempre foi. Ele nunca me enganou, diga-se de passagem. Quem me enganou foi o Bolsonaro. E o Bolsonaro agora aparece falando de Israel. Ó! E a embaixada de Jerusalém em Israel. Quem não queria que a embaixada de Jerusalém do Brasil fosse para Jerusalém foi a Herábia Saudita. Falou aberto. O Cid escreveu um livro. Há um ano de acabar o governo, ele escreveu um livro e pôs lá. Que os árabes não queriam. E quando houve aproximação, essa ideia foi... Agora, aproximação é aquela coisa, né? Entendeu? Então, fala assim, se for isso, se for isso mesmo, se ele se vendeu por um relógio, vendeu, ó, diamantes... O cara, meu, eu não tenho o que discutir. Entendeu? Vai para o inferno. E o outro lado? O outro lado é o demônio. Então, eu não tenho o que escolher entre o cara que vai para o inferno e o próprio demônio. Os dois estão errados. Eu não tenho o que confiar em nenhum nem outro. E hoje, eu vejo o mundo numa situação extremamente preocupante. Vamos morrer? Não. Meus filhos vão para a universidade. Eu vou levar uma vida boa. A minha vida vai ser boa. Chance de eu ter um filho drogado? Eu acho muito baixa. Chance de um filho meu se perder na devassidão. Chance de um filho meu aparecer. Essas nojeiras que estão aparecendo aí? Eu acho muito baixa. Peço a Deus e tal, mas eu também faço a minha parte. Eu também faço a minha parte. É isso. A pessoa que não consegue proteger o filho, a família, as esposas, as esposas, está preocupada com o dele, cara. Não vai te proteger. Esquece esse cara. Entendeu? E o Lula, cara? O Lula nunca escondeu quem ele era. Nunca escondeu. Primeira entrevista que ele deu para a Playboy. Primeira entrevista que ele deu para a Playboy. Quem você é admirado ou Hitler? E como começou a sua vida sexual? Com caprinos. Com uma cabrita. O que você quer, cara? Esperar o que do cara desse? Google. Feriadão. Peguei. Vim pescar um peixinho. Aqui, ó. Acabei de pegar, ó. Só que por enquanto, só peixe pequenininho. Vamos ver se mais para frente a gente pega o maior. Voltei da pescaria, tomei um banhão. E refletindo. Cada peixe a sua isca. Para pegar bolsonarista. Aproveitando. Dado que a gente falou de relógio, próxima sexta-feira vai entrar o Bicentro, novo horário. Às 8 horas. A gente se vê lá. Um abraço. A gente se vê lá. Um abraço.